Vocês devem estar se perguntando, Leandro, é noite de Halloween? Não! Mas nós vamos falar aqui para vocês sobre os cartões, se são fáceis, se são fáceis de ser aprovados em noite de Halloween, dia de Halloween, na semana de Halloween, no mês que completa o Halloween. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde. Vocês viram que nós estamos passando aí, chegando no dia completo, dia 31 de outubro, dia de Halloween. E sempre existe aquela situação, né? Será que em mês de outubro vale a pena pedir crédito para as instituições financeiras? Será que vai me dar azar eu pedir um cartão de crédito? Muitas pessoas têm um pouco de medo de fazer as coisas sempre na semana de Halloween. Porque a história de Halloween que vem de fora do Brasil, literalmente as pessoas acabam tendo um pouquinho de receio de pedir um cartão de crédito, abrir uma conta em banco ou coisa parecida. No entanto, vocês sabem que todo mês de outubro, novembro e dezembro, as instituições financeiras começam então a se preparar para o final de ano. E então, eles, para atingir as metas que não conseguiram até no mês de maio, junho e julho, começam, no caso, a se preparar com as metas para triplicar, quadriplicar as metas de final de ano. No caso, neste momento que estamos vivendo de pandemia, junto à Covid-19, as coisas se complicaram um pouco mais. Então, muitas metas foram reduzidas, a régua foi reduzida, e as pessoas, então, começaram a ganhar mais crédito durante o ano de 2020, devido a vários efeitos que tivemos aí, durante os meses que nós passamos aí, principalmente em momentos do auxílio emergencial. Pedir um cartão de crédito, por exemplo, não está tão difícil como se planejava, ou como se pensava. Um, porque as instituições estão batendo forte para aprovar crédito, sim. Principalmente, Banco PAN, que está com várias fases aí, vários braços atingindo o Serasa, vários parceiros, né? Para poder liberar crédito junto à instituição financeira do Banco PAN. O cartão internacional, Gold, Plat, do Banco PAN, vem sendo aprovado em grande quantidade, junto às instituições financeiras que participam com parceria com o Banco PAN. O cartão Melius, que é emitido pelo Banco PAN, é outro fenômeno de aprovação durante o ano de 2020. O cartão MOBA, internacional sem anuidade, como o cartão Melius, também vem sendo aprovado com grande fervor durante o ano de 2020. Nós aqui no canal já distribuímos vários links desses cartões, e muitos foram aprovados pela instituição do Banco PAN. PAN Internacional, Gold, Plat, Melius e MOBA também. Esses cartões estão com a régua e score baixo, então a chance de você ser aprovado com esses cartões também é fácil. Outro cartão que está dando o que falar aí é o cartão Free, do Santander. Esse cartão ganhou braços e pernas, principalmente no momento para ganhar o seu espaço, junto à instituição Santander, gastando 100 reais por mês, isenta a anuidade desse cartão. Esse cartão vem sendo aprovado também em massa, por milhares de pessoas que pedem esse cartão, mesmo com o score reduzido. Outro cartão também que foi uma explosão de aprovação aqui no canal, é o cartão Trig. O Trig, pela financeira Omni, vem aprovando muitas pessoas também, principalmente aqui no nosso canal, que tiveram centenas de pessoas aprovadas, junto à instituição financeira Omni, que controla a fintech Trig. Outro cartão que explodiu na boca do povo, foi o cartão Nubank, que vem aprovando o pessoal aí em massa, mesmo que seja com um limite mínimo de 50 reais, aprovou milhares de pessoas com este cartão, o Nubank, você não precisa abrir a conta na Nuconta, basta pedir o cartão diretamente no aplicativo ou site da instituição financeira, e solicitar o seu cartão Nubank. Outro cartão que houve uma explosão total aí, é o Banco Inter, que tem mais de 7 milhões de clientes na sua base, e que houve então, até mesmo, você pode abrir a conta no Banco Inter, fazer um investimento, e solicitar o cartão com limite de investimento. Outro que está no mesmo patamar aí, é o PagBank, explodiu as suas aprovações, depois que lançou investimento atrelado ao cartão. Inclusive, você escolhe qual o tipo de investimento, e o limite que você quer. Então, você quer investir 500 reais, 500 de limite, mil, mil de limite, dois mil, dois mil de limite, então também, aprovou em massa, o PagBank também. Outro cartão que houve uma explosão total, que é o queridinho da população, o Clique Platinum do Itaú. O Clique foi febre, foi fenômeno de aprovações pelo Itaú. O cartão Clique, versão Visa Platinum, Mastercard Platinum, show de bola. Tem as versões gastando 100 reais por mês, isenta anuidade, e a versão paga o cartão por anuidade, porém você pode participar dos programas de pontos, 3 reais, um ponto, por cada 3 reais gasto com o seu cartão Trig. E os outros dois cartões que explodiram de aprovação aqui no canal, foi o cartão Carrefour e o cartão Atacadão. O pessoal que foram aprovados aqui no canal, também clicaram no link do Carrefour e Atacadão, e conseguiram a aprovação desses cartões com limite supremo, limites bons mesmo. Portanto, está aí para vocês, em momento de Halloween, os cartões que eu trouxe para vocês, que estão sendo aprovados, com facilidade, mesmo em momento e mês de Halloween. Então, isso aqui, vai acontecer alguma coisa? Trouxe sorte, porque no mês de outubro, até agora, muitas pessoas sendo aprovadas, nesses cartões, nessas contas digitais, buscando por crédito pessoal, cheque especial, empréstimos, e vem sendo aprovado, mesmo em momento de Halloween. Então, que venha Halloween, trazendo mais sorte para todos nós. Inclusive, para vocês aqui do canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, vai para todos os meus amigos nordestinos, firmes e fortes, aqui no canal. a todos os mineiros, é a Mineraiada, ligados aqui no canal. Os cariocas, ligadíssimos aqui no canal. Os paulistas, ligados aqui no canal. E os pernambucanos, ligadíssimos aqui no canal também. A todos do Brasil, a todos os estados, fora do Brasil, ligados aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho